Boa tarde, gente. Eu queria fazer uma pergunta antes de começar. E, na realidade, a pergunta está escondida nos detalhes. Então, quem torce por você? Ninguém? A mamãe, vai. Quem torce por você? Se sabe ou não? Então, vamos mudar a pergunta. Quem aqui é do interior? Você do interior, torce para ter alguma loja ou algum restaurante na tua cidade? Vamos lá. Torce ou não? Você vem aqui para São Paulo, pega o trânsito e tudo, mas pelo menos tem a compensação de que você tem algumas experiências interessantes. Você torce por alguém? E a pergunta é, quem torce pelo teu e-commerce? O teu cliente vai no teu e-commerce e diz, cara, eu queria tanto que eles crescessem? Ou ele não faz isso? Eu acho que essa é a grande pergunta que fica para todos nós. Quando a gente fala, o que o cliente experimenta conosco? Qual é a experiência que ele tem conosco? E é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Antes de mais nada, é importante dizer que a Vivi, ela nos convidou para compartilhar um pouquinho das experiências nossas. E experiência é o nome que as pessoas dão aos seus erros. Então, nós vamos compartilhar um pouquinho deles, para ver o que nós aprendemos ao longo do tempo. Então, a primeira pergunta que fica é, quem torce por você, além da mamãe? São só os sócios? São só os investidores? Ou o teu cliente realmente torce para que você cresça? E a gente vai ver que muitas dessas coisas estão nos detalhes. Às vezes a gente vem preparado aqui para falar sobre e-commerce e quer falar o tempo todo. E-commerce é um negócio diferente, varejo digital é totalmente diferente do varejo físico. Nós estamos numa indústria em formação, num mercado em formação, e por isso nós somos totalmente diferentes. E muitas vezes, porque nós nos achamos ornitorrincos, nós achamos que as coisas não cabem para nós. Nós somos aquele ser totalmente diferente e as coisas que se aplicam a empresas normais, não necessariamente se aplicam a nós. E nós fomos percebendo ao longo do tempo, que muito do que se estudou até hoje, em administração, em gestão de pessoas, em gestão do cliente e tudo mais, são coisas que podem perfeitamente ser aplicadas ao e-commerce. E muitas vezes com muito sucesso. Então, a primeira pergunta que nós nos fizemos, em 2011 nós fizemos uma revisão do nosso planejamento estratégico, e nós perguntamos para nós mesmos, qual é a nossa missão, afinal de contas? E muitas vezes nós pensamos em missão como sendo aquilo que as empresas que têm ações na bolsa, elas têm que ter isso, né? Afinal de contas, ela vai para o investidor, qual é a tua missão, qual é a tua visão, quais são os teus valores. Mas nós falamos tanto sobre geração Y, agora começa a ser falado sobre a geração do milênio. E essas são as pessoas que vão trabalhar conosco. E aí a gente volta para uma outra pergunta. Quando nós tivemos as manifestações no ano passado, quem foi o líder das manifestações? Alguém sabe? Talvez um ou outro começou, o movimento aqui em São Paulo começou, por causa dos tais dos 20 centavos, mas no final das contas, ninguém identificou um líder para aquilo. Agora, como é que você, sem líder algum, move milhões de jovens para protestar por alguma coisa no Brasil? E eu não estou falando da parte triste no final, quando você teve os arruaceiros entrando nas manifestações. Mas quando nós, enfim, depois de tantas décadas, tivemos um movimento popular dizendo, nós queremos alguma coisa, nós queremos um país melhor. E se a gente estudar isso um pouquinho, nós vamos ver que essas pessoas que você precisa contratar, que são a geração Y, que são a geração do milênio, ou como a gente ouviu hoje de manhã, a geração C, essas pessoas, elas precisam muito mais de uma causa do que as gerações anteriores. Muitas gerações anteriores trabalhavam por causa da grana, por causa do salário. E hoje, quando você vê diversas pesquisas a respeito de pessoas, você verifica que muitas pessoas estão dispostas a ganhar menos para trabalhar por algo em que eles acreditem. E aí fica a pergunta, qual é a tua missão? A tua missão é simplesmente aumentar o valor da empresa, fazer uma empresa virar uma gigante, o teu objetivo único e exclusivo, uma IPO, qual é o teu objetivo? E quando nós reescrevemos a nossa missão, nós entendemos o poder que ela teria. Em 2011, nós redefinimos dizendo que nós queremos fazer da sua casa o melhor lugar do mundo. E ela parece uma coisa muito simples, porque ao contrário da teoria das missões, toda essa teoria administrativa, ela não envolve local de atuação, ela não envolve produto, ela não envolve público-alvo, ela é simplesmente dizer que eu quero fazer da tua casa o melhor lugar do mundo. Por outro lado, a simplicidade dela acaba sendo uma força muito poderosa. Nós temos diversos casos que acontecem no dia a dia, no nosso atendimento, no nosso e-mail e tudo mais, que tem muito a ver com essa missão, que tem relação integral com essa missão, e as pessoas conseguem entender qual é a diferença entre você trabalhar em uma empresa que tem um objetivo como esse, que é um objetivo maior, ele vai muito além do lucro, e uma empresa que não tem um objetivo claro como esse. Nós temos N casos que podem ser citados sobre o nosso pessoal de atendimento. Mas um deles, por exemplo, nós tivemos uma cliente que ligou depois de dois meses, e não foi por causa das gavetas erradas. Ela ligou porque ela queria um tampo para a mesa dela. E nós dissemos, a tua mesa está na garantia, aconteceu algum problema? O cliente foi muito sincera, ela disse que não, que na realidade a filha dela de dois anos tinha arriscado o tampo novo da mesa dela, e ela não queria ficar com uma mesa de dois meses com o tampo arriscado, por isso ela achava justo pagar por um tampo novo, e ela queria saber o preço disso. Nós fomos, verificamos qual era o preço, passamos o preço para a cliente, a cliente depositou, e depois de um tempo foi enviado o tampo para ela. Mas o nosso atendimento, junto com o tampo, enviou um desses quadrinhos branquinhos, de risca e apaga, coisa assim, com um bilhetinho dizendo que era um presente para a filha dela, para que ela tivesse onde riscar. E esse é o tipo de coisa que só se faz quando você tem uma missão verdadeira, quando você sabe que você está lá para alguma coisa a mais. Qual foi o ROI de você gastar 20 reais em enviar um presentinho para a cliente? Muitas vezes nós queremos medir algumas coisas que não são mensuráveis, e isso é o que faz muita diferença nessas horas. Por isso, nós temos a nossa missão estampada em todos os cantos, mas principalmente nós queremos que ela esteja na mente e no coração das pessoas que estão trabalhando conosco. E aí tem mais detalhes. Nós optamos por trabalhar com design próprio e exclusivo. A gente ouve cada vez mais falar da questão de nicho, e uma das provocações que acontecem muito quando você está no mercado de nicho, é que você quer ampliar o teu faturamento, se quer crescer, se viu que fulano cresceu tanto, beltrano cresceu tanto, e você quer crescer também. E daqui a pouquinho você acaba saindo daquele teu nicho. E infelizmente nós vemos diversas iniciativas de e-commerce que você entra e você não tem a mínima ideia do que eles vendam. Você tem os grandes, mas você tem algumas lojas pequenas que vendem coisas que não têm relação nenhuma, uma com a outra. Simplesmente porque alguém achou que deveria vender aquilo. Então aqui a gente parte para a questão da estratégia. E o que nós aprendemos ao longo do tempo é que estratégia tem muito mais a ver com o que você não vai fazer do que com o que você vai fazer. Então na hora de você definir o que nós vamos trabalhar, qual é o nosso público-alvo, como é que nós vamos abordar esse cliente, descubra também o que você não quer fazer. Porque na hora que um balanço não está tão legal, a tentação de fazer alguma coisa que é daquelas que você não queria fazer é muito grande. E você precisa ficar firme naquele foco. A questão de design próprio e exclusivo, ela nos leva a algumas diferenças em relação ao e-commerce tradicional. se tem notícia que a média do e-commerce nacional é de ter cerca de 30% do seu tráfego vindo de comparadores de preço e nós trabalhamos com 0% de comparadores de preço. Porque como o Luiz falou, a ideia não é você entregar preço, a ideia é você entregar valor. É você trabalhar em cima de uma coisa que o cliente realmente valorize e que ele entenda que aquilo que ele está pagando por aquilo é justo, pelo que ele está recebendo e pela experiência que ele está passando. Por isso nós trabalhamos com design próprio e exclusivo, o que nos limita em termos de SKUs muitas vezes. Você vê iniciativas de empresas que vieram depois da nossa com muito mais SKUs. Por outro lado, nós temos uma questão de exclusividade que as pessoas sabem que aquilo eles vão encontrar apenas lá. Embora exista todo um trabalho em cima disso. Então, nós mantivemos dentro da operação toda a questão de design, existe toda uma equipe de design. O design também funciona com terceiros que queiram trabalhar através do sistema de royalties, desde que exclusivamente para nós. E dentro da linha de sustentabilidade, nós também temos um trabalho chamado Meu Primeiro Royalty, que funciona com alunos. Nós tivemos no ano passado, foram seis universidades diferentes, impactando cerca de 250 alunos. Esses alunos desenvolvem produtos ao longo do ano, sob a supervisão de um professor e de um profissional da nossa empresa, e produtos que sejam desenvolvidos por esses alunos, que sejam comercializáveis, eles são vendidos no site, e os alunos recebem royalties sobre isso. Então, é um negócio muito legal de você trabalhar essa integração, manter o seu design próprio e abrir um pouquinho a cabeça dos nossos próprios designers. Tem uma outra coisa que, muitas vezes, nos nossos planos de negócios, a gente esquece, a gente acaba vendo o fornecedor como alguém de quem nós não precisamos ser parceiros. E isso é uma das coisas que, infelizmente, a gente vê, não é só no e-commerce, isso é no comércio em geral. Nós vemos os varejistas buscando obter vantagens, muitas vezes indevidas em relação ao fornecedor. E uma coisa que nós aprendemos é de que o fornecedor depende, sim, de nós. E nós também dependemos dele. Qual é a parceria que você tem estabelecido com os teus fornecedores? Como ele te vê? Na hora que ele tem aquela vantagem incrível, aquele produto novo, ele pensa em você ou pensa no teu concorrente? Para quem ele vai contar aquela novidade que acabou de chegar? Para quem ele vai dar aquela vantagem que ele só pode dar para um ou dois clientes? Qual é a parceria que você realmente estabeleceu? Um pouquinho só da história da Melmóvel, ela começou em 2006, como parte de uma indústria de imóveis. Em 2010, nós encerramos a nossa fabricação de imóveis e passamos a ser 100% e-commerce. E isso criou um cenário meio inusitado, porque, na realidade, o nosso cenário foi de quem era nosso concorrente, e até ontem passou a ser o nosso potencial fornecedor, a partir do dia seguinte. E os nossos próprios fornecedores entenderam que talvez nós estávamos querendo só informações deles, que nós não poderíamos ter deixado de ser concorrentes tão rapidamente e de uma forma tão abrupta. E isso foi um trabalho muito grande que a gente traz. Começou com eles mostrando a importância deles terem um canal exclusivo para a venda de imóveis de madeira, para que eles entendessem que aquele poderia ser um canal de entrada deles na internet, sem que eles tivessem que criar suas próprias lojas, ou buscar clientes que trabalhassem com N produtos, onde o produto deles seria só mais um. Quando você fala de nicho e o teu fornecedor disser para você que ele quer trabalhar com determinada grande empresa, porque aquela grande empresa tem um volume de tráfego que é 50 vezes maior que o teu, faça a conta, veja qual é o número de SKUs daquela empresa e o número de SKUs da tua empresa, e mostre isso para o fornecedor. Qual é a visitação média do teu produto num grande marketplace, se fala tanto de marketplace hoje em dia, e qual é a visitação média do produto na tua loja? Você gera tráfego o suficiente para você realmente estabelecer essa parceria? Uma das coisas que nós fazemos, temos semana que vem inclusive, é que nós trabalhamos isso de forma muito aberta com os nossos fornecedores, e nós temos anualmente um encontro com os fornecedores demonstrando os nossos resultados, os nossos investimentos e as nossas ações. Então, é outra das coisas que muitas vezes a gente quer que o fornecedor seja nosso parceiro, mas a gente não quer contar para ele se está dando dinheiro ou não está. E daí para o banco, que muitas vezes não é teu parceiro, você entrega todas essas informações. Por que você não compartilha essas informações com o teu fornecedor, mostrando os teus esforços, mostrando que você está lá para realmente valorizar o produto dele? Então, a ideia por trás disso é nós trabalharmos alguma coisa que realmente traga para o fornecedor a tranquilidade de que ele tem alguém que está valorizando o produto dele, fazendo com que o produto dele seja aceito no mercado pelo real valor dele, e que não seja simplesmente uma guerra de preços. Ainda um pouquinho de história, nós vendemos móveis apenas de floresta plantada. Então, nós temos móveis de pinos, de eucalipto e de teca. São as três espécies que nós trabalhamos. E se você viveu um pouquinho numa época, na década de 80, você vai saber que pinos é uma coisa que o brasileiro achava que era madeira que não serve para nada, que é uma madeira muito mole, que pega cupim, etc. Então, nós decidimos não só vender esse tipo de móvel, mas também vender ele desmontado para o cliente. Que é outra coisa que o brasileiro não está acostumado. Então, nós tivemos que educar o consumidor a pensar que montar o móvel pode ser uma coisa legal. E que pode curtir. Hoje, nós temos diversos clientes que postam vídeos mostrando como foi a experiência de montagem, como foi isso, como foi aquilo. E esse todo foi um trabalho que começou desde 2006 para mostrar para o cliente que ele pode sim comprar móveis de pinos e eles são de qualidade. Que ele pode sim montar os próprios móveis e que ele pode comprar tudo isso pela internet. Que era outra restrição muito grande dos nossos clientes. Aqui entra talvez uma das coisas que mais tem a ver com gestão de pessoas e menos tem a ver com o que nós conhecemos de e-commerce até hoje. E quando eu falo poder para todos, eu acho que nós temos um paradoxo imenso. Não só no Brasil, isso é no comércio e nas empresas em geral. O grande paradoxo que acontece hoje em dia é de que as pessoas que mais têm relacionamento com o consumidor são as que menos têm poder de fazer alguma coisa para o consumidor. E se você é uma das pessoas que nunca se sentiu impotente e ligando para alguma empresa de telefonia ou de TV a cabo, você pode levantar, se ganha dinheiro agora. Que não tem. Todos se sentem impotentes. Você liga lá e você percebe a moça lendo aquele script que está escrito lá, para ela ler para você. Dá vontade de dizer, mas por que você não me manda por e-mail tudo que está aí? Porque eu leio sozinho. Você pergunta, mas você pode fazer isso? Ah, não. Daí ela clica não, vai para a próxima intervenção dela e assim por diante. Então, muitas vezes, nos nossos próprios e-commerces, nós temos as pessoas que estão junto com o atendimento sem poder nenhum para resolver o problema de quem? Do cliente. Luiz aqui falou um negócio interessante. Você falou, ah, eu liguei para o dono da empresa de imóveis. Aliás, ele não falou o nome, mas não é porque somos nós. Não fomos. O dono da empresa ligou para ele. Você consegue ligar para todos os seus clientes? Se você consegue hoje, eu espero que daqui a um tempo você não consiga por causa do seu crescimento. Você não vai conseguir ligar para todos eles. Então, quais são as ações que você está fazendo dentro da tua empresa para que as pessoas não pensem que tem que falar com alguém que manda? Ah, eu quero falar com o gerente, eu quero falar com o supervisor, eu quero falar com sei lá qual é o nome que se dá para essa posição. Então, essa é uma das coisas que nós aprendemos ao longo do tempo. E hoje, as nossas meninas do atendimento, elas têm poder total para fazer o que elas quiserem em relação ao cliente. Quando eu digo total, elas têm poder para aceitar a devolução, aceitar a troca, aceitar que seja enviado alguma coisa pessoal para o cliente. Elas só não têm poder para dar desconto. Porque a hora que eu dou poder para elas darem desconto no meu 0800, eu estou tirando a grande vantagem do meu negócio, que é o cliente fazer a própria compra, e jogo isso para o meu 0800, que eu tenho que pagar. Então, muitas vezes, nós acabamos criando, ainda que involuntariamente, filas VIP para os nossos clientes. Nós ouvimos hoje de manhã, que tinha um SLA do pessoal em relação ao... acho que era na cultura. O SLA deles é de duas horas para reclamações em redes sociais. Qual é o teu SLA? É de duas horas também? Ótimo. Qual é o SLA do teu SAC? Se o teu SAC tem um SLA igual ou menor do que das redes sociais, ou pior do que das redes sociais, nós entendemos que você está fazendo alguma coisa errada. Porque você está mostrando para o consumidor que quando ele vem pelos teus canais normais e conversa só com você, você não dá tanta importância para ele, quanto quando ele vai a céu aberto falar sobre as insatisfações dele. Então, essa é uma das coisas muito importantes de nós revermos dentro das nossas próprias estruturas qual é o poder de resolução que a pessoa tem. Independente de lei a respeito de telemarketing ou qualquer outra coisa, não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é quão satisfeito o cliente se sente quando liga para você. ou quão satisfeito ele se sente quando ele vai para as mídias sociais. Eu recebi, durante algumas semanas seguidas, a ligação de um banco querendo me vender cartões. Eu dizia para a moça, moça, eu não quero o cartão de vocês, por favor, não me ligue mais. Tá bom? Tá bom. Uma semana depois, liga de novo. Moça, eu já falei, eu não quero. Ah, tá bom. Na terceira semana, ligou de novo. Disse, moça, mas eu já falei, tira o meu nome. Ah, mas é que eu não tenho acesso a tirar nome do computador. Disse, então tá, você tem acesso a um papel e uma caneta? Se você tiver esse acesso, assim, privilegiado, anota o meu nome e pede para alguém que tenha acesso, escreveu lá que eu não quero mais receber ligações de vocês, que eu não quero o cartão de vocês. Não serviu. Passou um tempinho, ligou a moça de novo. A moça não tinha acesso ao papel e caneta. Tá, então vocês imaginam que traumática não é a vida da moça. Eu cansei. Eu fui para o Twitter e disse, alô, banco tal, eu não gostaria mais de receber as tuas ligações, porque elas me importunam, e eu não quero o cartão de vocês. Vocês conseguem entender? E, a propósito, podem, quem sabe, conceder acesso para a moça para fazer isso lá no sistema? Esse banco levou cinco minutos para eu responder o meu tweet e nunca mais me ligar. Da próxima vez que eu tiver um problema com esse banco, para onde eu vou? O banco me mostrou que ele me respeita lá e não aqui. Se você tem uma opção, você chega no aeroporto hoje, e aí você tem fila VIP e fila normal. E aí chega uma moça para você e diz, você pode escolher a fila. É claro que você vai escolher a normal, né? Então, quanto nós estamos ensinando os nossos consumidores de que eles têm uma fila VIP nas redes sociais, ou no reclame aqui, ou em qualquer tipo de instrumento que ele possa verbalizar de uma forma mais intensa aquilo que ele tem contra nós e contra as nossas falhas. A outra coisa que nós temos, só um detalhezinho, é que todos os depoimentos positivos ou negativos, eles são postados no nosso site. Quando você está falando de um depoimento negativo a respeito de um produto que não leva o teu nome, isso é relativamente simples. Quando você está dizendo que você está usando espaço teu para colocar um depoimento negativo de um cliente a respeito de você mesmo, é uma quebra de paradigma. mas qualquer um que vê que na tua página de depoimento só tem rosas, sabe que você não é uma floricultura. E nós começamos agora, nesse último mês, uma operação de logística própria. A gente falou um pouquinho ali, ele estava iniciando falando sobre a questão de logística, dificuldade da logística reversa e tudo mais. Nós entendemos ao longo desses anos que todos os pontos de contato com o cliente eram extremamente importantes que nós estivéssemos sob nosso controle e que nós tivéssemos pessoas com a nossa cultura, com a nossa cabeça, com os nossos valores, com a nossa missão, interagindo com os clientes. Então nós acabamos optando por ter duas operações, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, onde as pessoas são treinadas por nós, as pessoas têm os nossos valores, são cobradas de acordo com os nossos valores e precisam atender o cliente, de acordo com os nossos valores. E isso faz uma diferença gigantesca quando você está tratando de um produto que não pode ser despachado pelos correios, não pode ser por courier, e não pode ser deixado na portaria do prédio, porque é um armário de três portas. Então você tem que agendar com o cliente, independente de legislação, nós agendamos isso desde o início. Você tem que agendar com o cliente, você tem que cumprir o horário, se ele contratou a montagem, você tem que fazer com que o montador cumpra também esse horário que ele se dispôs a estar lá. Dentro dessa questão de logística própria, é uma das coisas que nós entendemos que ela fazia todo sentido para nós termos dentro de casa, porque é a única vez que alguém de nós vai ver o nosso cliente fisicamente. Então, é óbvio que isso depende muito do tamanho que você tem, da operação que você pode trabalhar, mas hoje nós já conseguimos fazer isso nessas duas capitais de uma forma que tem sido extremamente satisfatória, em função das pessoas realmente valorizarem aquilo que é feito para o cliente final. Isso facilita muito a questão de reversa, porque a reversa em móveis, ela implica em uma coisa interessante, que muitas vezes o cliente montou, mas como ele teve problema, ele não quer nem desmontar. E aí, como é que se traz a gaveta sem ser desmontada de volta? E isso resolveu esses nossos problemas, porque nós temos pessoas capazes de ir desmontar, embalar adequadamente, que é outro detalhe extremamente importante na questão dos móveis. Quando você envia um móvel com algum tipo de problema e precisa recebê-lo de volta, você pode saber que ele vai voltar com muito mais problemas. porque, infelizmente, a embalagem não é feita da forma como ela foi feita no início, por razões óbvias. Quem, como eu, já desmontou algum computador sabe que não sei por que tinha tanta peça lá dentro quando você vai remontar. E isso acontece muitas vezes com o nosso cliente. Ele coloca de volta os produtos e, pois é, sobrou isso aqui. Agora, onde é que eu coloco isso? E aí, se ele coloca um mísero parafuso solto dentro da embalagem em atrito com duas partes do móvel, o móvel já chega com muito mais problema para nós e nós temos que tratar isso internamente. Então, a logística própria nos ajuda na questão de reversa. Ela não resolve todas as nossas situações porque ela só funciona em São Paulo e Rio. Mas ela nos ajuda muito na questão que nós mais queremos, que é ter aquele cliente que torce por você. Aquele cliente que quer fazer com que a tua empresa cresça, aquele cliente que quer contar para o outro para que ele também tenha a mesma experiência e faça disso um círculo virtuoso. Então, da próxima vez que você pensar no teu e-commerce, pense em quem torce por você além da mamãe. E eu selecionei dois depoimentos só para mostrar um pouquinho para vocês. São depoimentos aleatórios, vocês podem pegar no site a qualquer hora. Mas esses, eles chamam a atenção pelo efeito que nós queremos causar e, felizmente, nesses dois casos, por exemplo, foram causados. A questão de que a cliente comprou pela terceira vez de nós. Foque em recompra no teu e-commerce. Foque em buscar aquele cliente que você já tem. Eu tive uma experiência interessante também. Eu não tenho nada contra as empresas de telefonia, mas eu tenho nada a favor também. E eles me ligaram para me oferecer um combo que tinha uma TV a cabo junto mais barato do que eu pagava. E eu disse, que legal. Eu quero esse combo, mas eu já sou cliente de vocês de TV a cabo. E a resposta muito franca da moça foi sinto muito, mas é só para cliente novo. Eles disseram, tá, então, cancela, daí amanhã se me liga, eu sou ex-cliente. E é uma das coisas que nós vemos com uma intensidade incrível. Aquela paixão por novos clientes e aquele ódio ou apatia em relação aos clientes existentes. Como você trata os teus clientes? Como você faz com que isso aconteça com eles? Nós temos um programa chamado Preço Garantido, que ele diz que se você comprar um produto nosso e nos primeiros 30 dias depois da tua compra para ele entrar em promoção por qualquer motivo, por qualquer tempo, seja 10 minutos, a diferença entre o que você pagou e o preço da promoção é automaticamente acreditada no teu programa de fidelidade. Isso é o que nós queremos, que o cliente não se sinta desprezado porque ele aceitou aquela oferta. Por que se hoje você vendeu por mil reais para ele, amanhã você pode vender por 800 para o outro? E isso causa um efeito interessante, porque você imagina uma campanha de Black Friday onde você dá desconto na loja toda. Então nós distribuímos muito dinheiro em forma de créditos para os nossos clientes, mas acaba gerando esse tipo de situação. Quer dizer que a cliente já está pela terceira vez, porque não é uma coisa de recompra instantânea ou constante. O nosso desafio é nos mantermos na mente do cliente durante muitos meses ou muitos anos, porque não é só porque você comprou uma sala e foi muito bem atendido por nós que você vai sair correndo e refazer o teu quarto, o teu banheiro ou a tua área de churrasqueira. Então nós queremos que você lembre de nós quando você estiver reformando aquilo daqui a um ano, daqui a um ano e meio, daqui a dois anos. O outro depoimento que eu coloquei, eu acho que é bem aquela questão que eu perguntei lá no início. Quem torce por você? Essa cliente do Distrito Federal é uma cliente que torce por nós. Ela faz questão. E quando vier o pessoal do marketing de vocês e disser que ele tem uma ferramenta fantástica, que tem um ROI de 10, ROI de 20, ROI de 30, olha o ROI que essa cliente nos deu. Pense nisso na próxima vez que você estiver trabalhando em cima da tua base de clientes. Qual é a captação e qual é a retenção delas? E esses são os detalhezinhos que eu achei ali dentro da nossa operação. O tempo que a gente tem é pouco para falar sobre isso, as experiências são muito ricas, os erros são muito ricos, mas eu queria só compartilhar isso um pouquinho com vocês, para quem sabe a gente conseguir fazer com que o e-commerce brasileiro seja cada vez mais valorizado, respeitado pelos clientes, e que eles sintam real segurança quando comprarem de cada um de nós. Está aí. Obrigado, gente, e sucesso para todos. Obrigado. Obrigada.